E aí caras, aqui é o Irak com mais uma dica de Zelda Breath of the Wild. Como referência temos aqui o platô, então é bem aqui acima dele, você vai achar mais um labirinto pra mais uma das peças do set do Bárbaro. Dessa vez é a calça, se eu não me engano. Então o que você vai fazer? A dica que eu dou é suba a parede, chegou aqui ó, essa aqui é a entrada. Você vai chegar aqui, vem aqui que é o ponto mais alto que você vai chegar a princípio aqui de cara. Tem a shrine aqui, mas você não consegue acessar ela inicialmente. E sobe cara, sobe essa parede imensa aí ó, eu acabei de subir ela. E vem aqui pelo fundo. Chegando aqui no fundo, você vai olhando aqui ó, mais ou menos aqui na parte de trás, vai ter uma parte que vão aparecer umas tochas. Quando você achar essas tochas, você pode descer. Se eu não me engano é na próxima aqui ó. Pera aí. Aqui, tá vendo as tochas lá embaixo? Você vem aqui e desce. Desceu, você vai subir essa escadinha. Com esse caminho fica muito rápido pra você chegar, não tem dificuldade alguma. Sobe essa escada daqui. Inclusive, se você quiser subir mais facilmente aquela parede gigante ali, eu aconselho que você pegue o set de escalada. Não é exatamente o que eu tô. E tem um detalhe, essa região aqui é fria. Então é bom que você tenha comida de resistência ao frio. E, de preferência, um casaco de resistência ao frio. Tanto o casaco de resistência ao frio, quanto o set de escalada, tem aí no canal, tem... No final desse vídeo vai aparecer a playlist aí. Então se você não pegou nada disso, aconselhava que você vá atrás desses antes. Nessa área aqui, você só vai conseguir passar se você tiver pelo menos o casaco e a comida apimentada. Que seriam duas resistências ao frio, né? Caso contrário, você vai levar dano direto. Você não vai conseguir chegar nesse ponto tão facilmente. Como você já passou pelo labirinto, que na teoria seria muito difícil, com esse vídeo não estar sendo. Você não tem puzzles aqui dentro. De cara, você já vai estar liberado. E aqui se consegue as calças de bárbaro, né? Mais uma vez tendo um boost de ataque. Só que... Mantendo ainda um certo grau de defesa. Então é definitivamente um set muito bom. E com certeza vai ser útil completar com os três itens aí. Então cara, isso era basicamente só isso nesse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.